O vice-presidente Michel Temer está em Moscou, na Rússia, onde participa de uma missão empresarial em busca de novos negócios e investimentos. Ele está acompanhado de alguns ministros, entre eles o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura e de Minas Energia. Na quinta-feira, Michel Temer segue para Varsóvia, na Polônia, onde também terá encontros políticos e empresariais.